A Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, em conjunto com o Procon Estadual e o Instituto de Pesos e Medidas do Estado, realizou nesta quarta a segunda fase da operação para combater fraude na venda de papel toalha e papel higiênico comercializado em todo o Espírito Santo. Nesta segunda fase, foram fiscalizadas oito lojas em Vila Velha, Vitória e Serra. O Procon encontrou ainda uma quinta marca com indícios de irregularidades. Num laudo prévio que foi feito, a pedido da Delegacia do Consumidor, verificou-se que em pacotes de mil toalhas, por exemplo, havia 400, 480, 500 toalhas. Num rolo de papel higiênico de 500 metros, havia 230, 250, 280. Então, a diferença é muito grande. Todas as marcas foram apreendidas e retiradas do comércio. Amostras foram encaminhadas para novas análises. Esses produtos, eles são obrigatoriamente vendidos por metragem ou por quantidade. Eles não podem ser vendidos por peso, como alguns produtos apresentaram de forma errada. Então, o IPEM verificou todas essas questões, hoje, em campo, junto com o Procon e junto com a Delegacia do Consumidor. E, a partir daí, foi feita a apreensão dos produtos. Serão feitas novas análises, novos laudos, para que possamos munir a Delegacia do Consumidor de informações, para que todas as questões sejam levantadas e os responsáveis sejam penalizados. Os fabricantes serão investigados por estelionato e crimes contra a relação de consumo. Na primeira fase, em setembro, a Polícia Civil identificou quatro marcas que estavam sendo vendidas fora das especificações, com falhas na rotulagem que induziam o consumidor a erro ou fraude no tamanho ou quantidade. O que nós temos verificado, em conjunto com o Procon e a Delegacia do Consumidor, é que são empresas de vários estados que estão atuando com o mesmo modo operante, o mesmo tipo de fraude em todos esses fabricantes. Eles estão vendendo aquilo no Espírito Santo. Imagina-se que não é o único estado que estão vendendo. Isso provavelmente é um problema nacional. Será comunicado ao IPEM Nacional, ao IMETRO, que é o IPEM Nacional, o Procon fará o mesmo, a Delegacia do Consumidor também, para que façamos uma operação no país. Porque é muito provável que seja, talvez, um coluio de empresas, talvez uma grande quadrilha que está atuando para fraudar o setor público e também o setor privado nessa grande fraude nos papéis higiênicos e nas toalhas.